A gente vem tocando em bandas de diversos estilos e a gente acredita hoje que a música autoral É aquela música que vai elevar a gente para uma carreira profissional Porque o artista que fica tocando apenas músicas de outros artistas, tocando cover A gente acredita que tem uma certa alimentação, ele vai mostrar o trabalho dele, a voz dele Mas a música é muito mais que isso, a gente precisa mostrar a nossa, o que a gente tem a dizer realmente Ondas somos nós, oscilando em oceanos íntimos É luz de despedidas com luz assim na sabor do vento Então sigamos assim O melhor ainda está por vir Não adianta se apurriar, se acabar o medo A herança de todo mergulha o mar inteiro Sim, não tem porquê saber se é pra ser ou nem Não, não tem sabor quando se tem que impor Está decretado Logo vem o corpo demonstrar Desejo válido Carente e pálido Calor Logo vem o coração lembrar De jeito ilógico Nós somos pródigos De amor Sim, não tem porquê saber se é pra ser ou nem Se é pra ser ou nem Vem, vem, vem Não, não tem sabor quando se tem que impor Está decretado Logo vem o corpo demonstrar Porquê saber se é pra ser ou nem Porquê saber se é pra ser ou nem Vem, vem, vem Não, não tem sabor quando se tem que impor Está decretado Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Legenda Adriana Zanotto